Fora da minha casa! Fora! Não, não para com isso! No capítulo anterior, Carminha tirou Nina de cena. Ou pelo menos ela acha que tirou, né? Mas a Nina tá na kitnet bege esperando a sua volta triunfal ao casarão. Na disputa pra saber quem seria o protagonista da vez, nossos personagens ficaram presos dentro de um carro numa emocionante prova de resistência. E a Ellen foi a vencedora. Nazaré e Tereza Cristina formaram a Muralha. É lindo! Democracia demais! Dá nisso? Está no ar o reality mais novelão da TV brasileira. Vamos ver então o que rolou no casarão desde a formação da Muralha. A gente era feliz e não sabia, né? Tô com um pressentimento horrível. E a maldição do faró que se aproxima. As sete pragas do Egito estão chegando. A múmia sem cabeça. E aqui, no meu Egito particular... Ai, minha rainha do Nilo. Minha rainha do Nilo. Tudo vai mudar. O Crô teve um mau pressentimento, gente. Mas a Nazaré também não teve um sonho muito bom não, viu? Será que foi uma premonição? Bom, a Nazaré não quis contar com a sorte e foi tentar uma aliança com a Ellen e o Foguinho. Eu acho até bom vocês estarem aqui pra gente conversar sobre a nossa situação. As coisas vão se complicar muito. E pra que a situação dessa casa melhore, nós três temos que nos unir. Mas parece que o tiro saiu pela culatra. Tua batata tá assando. Ela tá me perseguindo! É sempre essa perseguição! Você acha que eu sou uma mulher de chutar vira lata manco? Eu não tô sem condições, ô garota! Eu tô fraca! Eu tô sangrando por dentro! Eu tô confusa! Olha, não faz assim não que eu começo a achar que você guardou alguma mágoa de mim. Meu Deus, que situação, né? Agora sai, sai daqui que a sua energia é muito pesada. Eu não aguento mais a sua energia pesada. Vai, menina, vai tomar um banho de descarrego? O Crow ficou bem preocupado com a Tereza Cristina, viu, gente? Magoada, arrasada, destruída! E também resolveu procurar a Ellen pra tentar aliviar ali a barra da sua rainha do Nilo. Deixa de ser burra, garota! Abre os teus olhos! Foca! O que que é isso aqui? É a festa da uva de São Roque? Pra que que servem os cães de guata? Pra proteger os seus donos! Só não se esqueça que quem manda aqui, querida, sou eu. Isso, vai lá e pensa! Pensa muito! Você tem até amanhã, quando a rainha do Egito acordar, pra tomar uma decisão, hein? Pensa! Quem será que a Ellen vai deixar no casarão, hein, gente? Nazaré ou Tereza Cristina? Enfim, chegou a hora da grande revelação. Fala, galera! Tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, é o momento de uma de vocês deixar o jogo, né, meninas? Quero saber, Nazaré, por que que você acha que você merece seguir na disputa? Eu me esforço tanto. Eu batalhei a minha vida toda. E você, Tereza Cristina? Me conta. Uma grande oportunidade de demonstrar como eu sou condescendente, benevolente, generosa, de coração aberto. E quem sai de cena hoje, por decisão da nossa protagonista, a Ellen, é a... Nazaré, você tá eliminada. Não. Não, não, não. Você tá brincando. Não, não. Não, diz que isso foi um pesadelo que... Não. Não, diz que é mentira. Fala que é mentira. Calma, Nazaré. Tenta manter o equilíbrio. Você tá achando que eu tô ficando doida? Claro que não. Você foi uma personagem muito importante pro programa, viu? Você não vai se esquecer nunca de mim. Nenhum de nós vai. Tenha certeza disso. Obrigada, Nazaré Tedesco. Tchau, Naza. Paz. Deixar pra trás uma gostosa como eu? Com um bocão desse? Olha aqui na minha cara. Olha bem aqui na minha cara. E vê se eu ligo pra isso. Eu já aguentei coisas piores nessa vida. E consegui sobreviver. Eu pensei que eu fosse morrer. Mas eu tô aqui, inteira, bonitona. Pronta pra me vingar dela, de todos os outros. Como é que eu tô? Fica você sabendo que eu, além de ser gostosa por natureza, a minha vida inteira, fui elegantíssima. Menos uma no casarão, gente. Que em breve vai ter mais uma, viu? Vocês se lembram que a Nina tá lá na kitnet bege só esperando o momento de voltar pro jogo, né? Mas enquanto isso não acontece, vamos ver como é que ela tem passado o tempo? Que angústia, né, gente? Bem, a Tereza Cristina, que segue na disputa, finalmente conseguiu respirar aliviada. Por todos os faraós do Egito? Que dia foi esse que deixou esse pezinho no estado de alta tensão? Um dia que começou sob ameaça de uma tragédia. Quem também tá numa boa é a Bebel, gente, que tá aproveitando uma lua de mel com o Olavo e curtindo o casarão. Principalmente o chuveiro. Meu Deus do céu, chuveiro, gente rica. Aí liguei o chuveiro e comecei a tomar banho, parecia uma cachorra. Aí fiquei cantando, dançando, debaixo da água. Aí eu se distraí, mas eu se distraí tanto que quando eu vi, molhou o chuveiro, mas o banheiro todo. Aí corri atrás, né, me atrapalhei toda porque eu não achava o raio do rodo. E aí, o que foi? Nada. É que você disse... Eu sim distraí. Por favor, o certo é eu me distraí. Olha aqui, eu sei, tá? Sei sim. Não sabe, se você soubesse, você tinha falado certo. Já pensou se tivesse mais gente aqui olhando e você falava uma barbaridade dessa? Sei falar muito bem. É que às vezes eu falo muito rápido e eu se confundo. Me confundo. É a língua que não acompanha o pensamento, sacou? Eu sei. Eu conheço essa língua, eu sei que ela é muito poderosa. É, né? Safado. Safado gostoso. Ai, eu te adoro demais. E aí, eu sei. E aí, eu sei. E aí, eu sei lá, Ai, meu Deus Ai, o colchãozinho desse com aquela mão de cama, né? Ninguém acorda com dor no corpo, né? Estressado Pra você me escutar sobre esse assunto Eu tô falando a verdade Essa garota é uma psicopata E hoje nós tivemos uma prova do protagonista diferente, viu? Uma prova fashion Nossos personagens passaram o dia inteiro se arrumando Porque vencia o mais elegante da festa Mas a elegância ficou só na roupa, viu, gente? Porque no final das contas foi só babado, confusão e gritaria Você vai me ajudar a escolher um modelito sensacional Hoje é uma ocasião especialíssima Escolher sozinha roupa pra festa de bacana não é mole, não Não vai ter pra ninguém ainda, vai dar eu Só eu, gente, nessa festa Eu gostei desse vestido aqui Ô, seu costureiro Eu quero um igual a esse Bom, Maria da Paz e Vivi Guedes ficaram de olho no mesmo vestido Igual você não pode ter? Não é igual não, porque esse é exclusivo Eu nem gostei tanto assim desse vestido, tá? Eu sou mais eu Eu quero um vestido só pra mim Você acha que é porque você é rica? Porque você nasceu rica? Você pode pisar em todo mundo? É isso? Eu não quero vestido nenhum Você pode ficar com esse vestido pra você? Inclusive, eu nem tô gostando mais desse vestido Esse vestido é muito simplesinho pra mim Conheço seu estilo, né? E meu estilo não importa Não importa o jeito que eu me visto Eu tenho meu dinheiro Eu não devo a ninguém Não devo a banco nenhum Eu comecei minha vida vendendo bolo na rua E hoje eu tenho o que eu quiser Eu tenho meu apartamento Eu tenho meu carro Eu tenho meus luxos E eu posso até Pagar o mesmo vestido no costureiro chique que você Ai, gente, eu tô achando que essa briga não é mais sobre vestido, hein? Olha só Você chega aqui, você bota o olho no meu vestido Você diz o que é o meu vestido E você sai de ofendida Agora não é porque você começou de baixo Que todo mundo precisa te admirar Eu não quero que todo mundo me admire, não Sim, mas você pensa assim E não é porque hoje em dia você tem dinheiro Que você pode sair comprando tudo o que você quiser Não, vestido, qualquer coisa Você não passa de mariquinha nem nada Deu ruim, hein? Maria da Paz tá incomodando E não é só Vivi Guedes Sabe quantos vestidos aquela vagabunda tem? Sabe quantos? Como é que eu vou saber, Laura? 48 48, eu contei Só pra ir à festa à noite, assim Tudo que é marca quente Coisa que nem chegou no Brasil ainda Relaxa, meu amor Um dia você vai chegar lá, viu? Um dia o cacete Eu quero chegar logo Mas não é de demorar, não Você vai ver só Eu vou arrasar Até comprei roupa nova Eu queria uma coisa assim Bem chique, bem fina Não sou dissituada, não Se é um festão Eu tenho que chegar fechando Bem tchan Pra mulher ficar babando de veste do meu corpão E os homens ficar babando na vontade Perfeito Eu acho que o vermelho ficaria melhor Preto e mais condizente com terror Nananina, não Esse sapato não tem nada a ver com vestido Põe esses aqui Você já não é bonita Você ainda bota um vestido horroroso desse Você tá querendo o quê? Se acabar de vez? Tô pronta Tô pronta Tô pronta Exagerei Se houvesse um concurso para a brega Você com esse arranjo de flores da cabeça Minha querida Ia sair vitoriosa, certamente Eu vi uma atriz francesa usando isso na revista Ela arrasou Nem na festa do peão boiadeiro, minha querida Porque lá, certamente, a gente é mais elegante do que você Não só a gente As vacas também Pronto, fala aí Ela comprou um vestido novo e vermelho E daí? E daí? Com 48 vestidos mofando no armário Precisava comprar um vestido novo e vermelho? E você já comprou o seu? Comprei Que cor? Preto Eu não sou besta Bem simples Eu sei quando eu posso competir Eu vou lá Só vou ficar na minha Vou só pra ver Ficar ali estudando Sacando tudo Como é que faz Como é que não faz Tudo pra na hora da gente puxar o tapete da vagabona de uma vez E o Olavo Quem diria Fez uma boa ação E deu um vestido novinho pra Laura Hum, aí tem, né? É lindo Eu nunca tive um vestido tão lindo Você já me conhece há muito tempo E você sabe que eu sou generoso, não sabe? E a Bebel Quando soube Não gostou nada dessa história Com razão, né, gente? Eles estavam ali todos juntinhos Dessa vez o Olavo foi longe demais Eu tenho que dar o troco nele Ih, essa festa promete, hein? Esse vestido aqui é todo sob medida pra mim, sabia? Uma coisa mais brega Mais datada Você viu que ela me chamou de brega? Com vontade de voltar ali Dá uns tapos na cara dela E a expectativa tava alta Pra saber quem seria mais elegante da noite Cada uma tem seu espaço Se ela tiver que crescer Ela vai crescer, meu amor Dá uma bebidinha aqui, amor Tô seca E o ícone fashionista Escolhido pelo nosso júri especializado Foi A Carminha É mais fácil falar pra uma câmera do que assim Ao vivo, na frente de todos vocês Vocês me desculpem Mas é que é um momento de muita emoção Prapo Quem também encantou um dos jurados Foi a Bebel Que aproveitou pra dar o troco no Olavo Acho que eu preciso levantar Andar um pouco pra esperar uma Posso saber o que você tá fazendo aqui? Bebe Olá Ficou mexida, hein? Obrigada, tá? Nada Com licença Tá me saindo melhor quem comenda Quem comenda? Tô dizendo que tá dando tudo certo, Roff Ele tá se roendo Tá pedindo pra encontrar com ele na piscina Não vou Hoje eu vou aproveitar a minha noite Nossa, gente Guardar naco de pano, Roff Já viu isso? Ele tá mordidinho Bom Agora é hora de eu deixar ele falar comigo, né? Me larga, Olavo O que você tá fazendo aqui? Eu vim comer Só que o vazio não para em pé Que eu saiba o seu negócio é deitada Desde quando você acha isso ruim? Eu te mandei um bilhete mandando você me encontrar aqui Você só manda em mim quando está pagando Só que agora eu não posso, estou ocupada É com chucrute? Ele tem nome É Roff Que loucura essa festa, gente Bom, Carminha protagonista de novo Ninguém segura ela Vambora falar com os nossos personagens Para saber quem vai se enfrentar na muralha Oi, gente E aí, como é que vocês estão? Chegou a hora de votar, hein? Vamos descobrir quem vai para a muralha? Acabou sua moleza Não vai colar mais Eu acho que da última vez que a gente se encontrou Eu deixei muito claro que tipo de relação eu queria ter com você Ela é uma cabeça de vento E além do mais, é golpista Tá querendo tirar onda com a minha cara? Tá querendo me botar na saia justa, minha filha? Sai dessa, ô colega Traiçoeiro Falso Alpinista Minhoca do mal Isso aqui é um jogo Isso aqui é um jogo As másticas vão cair Para você aprender como é que funciona isso aqui E os dois mais votados foram Marcos e Danilo Boa sorte, meninos Vocês estão loucos Olha, eu devia chamar aquele médico maluco Para botar uma camisa de força em cada um de vocês Marcos, Marcos Eu acho que está na hora da gente tomar umas providências O que você vai fazer? Não, não, peraí Peraí Daqui a pouco você vai saber Me deixa só pensar E agora? Quem será que a Carminha vai escolher Para sair de cena? Bom, a gente só vai descobrir isso no próximo capítulo Estou te esperando Não vai perder, hein? Vem ver comigo Ainda tem muito mais surpresas pela frente Não, não, não Você está brincando Não, não Obrigado Nazaré Tedesco Por todos os faraós do Egito Que diabos que deixou esse pézinho Nesse estado de alta O que é isso? Deixa eu ver com você Tomar a brincadeira de caixa Vai ter que estar na É, 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 é É, é, é Está chegado Aí se destrave Vai ter que destrave Quando eu fico Meu Deus Conheça o meu Aí Pô, galera É, é É, é É É É É É É É É Eu acho que o vermelho ficaria melhor Preto, eu acho que é um dos olhos, tipo, o perro Não, não, ainda não Só uma adobinada Eu fiz tipo, é isso, né? Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti